Olá pessoal, para você estar jogando no canal e ainda não me conhece, eu sou a Liza Mori E hoje dia de primavera, com sozinho, ó Liza com a manguinha assim, a curtinha, primeira vez que eu estou na rua com uma blusinha assim Eu sou a Liza, eu já vi o blu, mamãe É, a Liza, ela deu a florzinha pra mim Então vou mostrar pra vocês algumas coisas Então nesse vídeo de hoje, desse vera, vou mostrar pra vocês o preço De algumas roupas para menina aqui na C&A Então vou entrar ali na loja e mostrar pra vocês algumas coisinhas Espero que vocês gostem Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.